Mais de 1 milhão e 700 mil inscritos já acessaram o cartão de confirmação do Enem. O documento tem informações como o número de inscrição, data, hora e local do exame. A versão impressa do Enem será nos dias 17 e 24 de janeiro. Já a versão digital será em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Mais de 5 milhões e meio de estudantes devem fazer as provas.